Onze estados brasileiros que fazem fronteiras com outros países receberam hoje em Brasília 22 scanners para fazer revistas de carros e caminhões. A ideia é combater o contrabando e o tráfico de drogas, armas e pessoas. Ao todo foram comprados 38 equipamentos para os estados e mais cinco para a Polícia Rodoviária Federal. O objetivo é combater atividades criminosas nas fronteiras com outros países e divisas entre os estados. Esses equipamentos são equipamentos moderníssimos que vão dar um auxílio fantástico para as polícias de todos os estados poderem encontrar drogas, encontrar armas e detectar situações de ilícitos que têm que ser combatidas. Os scanners devem ser usados não só pelas polícias, mas por outros agentes de fiscalização. A ideia é essa, de que nós tenhamos o treinamento das diversas polícias e também dos diversos fiscais. A Receita Federal, o IBAMA, a INCRA, a ANVISA, é muito importante que todos estejam integrados na fiscalização.